Hoje estamos aqui no bairro Roosevelt e estamos aqui no laboratório Labormed, o laboratório de melhor confiança e credibilidade dos ubermandenses. E eu estou aqui com o Zé Roberto, ele vai estar falando nessa nova unidade, para atender essa região aqui do Roosevelt, porque ficou muito lindo esse espaço. Eu queria que você falasse para nós desse conforto, Zé Roberto. Certo, é verdade. A gente já, como eu tinha dito, nós já tínhamos um posto de coleta aqui em outro endereço, que no Roosevelt, agora, durante muitos anos, os pacientes já estavam acostumados. E agora a gente passou para esse novo local, eu acho que melhorou muito a localização, é um ponto estratégico e, na verdade, a gente queria e quer melhorar o paciente, comodidade para ele e para que ele se sinta mais confortável também, o ambiente aqui é amplo, mais confortável. E a gente está aqui, a cidade vem crescendo e a gente está tentando acompanhar o crescimento da cidade. Sim, graças a Deus. Outros bairros virão. Claro. Com certeza, o Roosevelt aqui, a gente está recebendo bastante elogios, está tendo um retorno muito bom em relação aos pacientes. E a gente está muito feliz em poder estar melhorando a qualidade de vida de todos os ubermandenses. E aí